Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde nós falamos sobre refrigeração comercial. Pessoal, nós vamos agora fazer uma série de vídeos agora, passo a passo, como montar uma câmera fria. Então assim, foi um pouco complicado a gente gravar, porque tinha que estar parando toda hora pra estar gravando, eu orientando vocês, mostrando pra vocês como é e tal. Então foi um pouquinho complicado. Então por isso, já peço o seu gostei pessoal, porque eu fiz com todo carinho, é totalmente de graça. Então assim, eu quero que você aprenda, eu quero que você aprenda, qualquer dúvida coloca aqui nos comentários. Então nós vamos fazer uma sequência de vídeos, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, porque já foi todo gravado. Já tá todo gravado. Nós demoramos 4 dias pra montar essa câmera fria, essas duas câmaras, tá? Por conta que eu tinha que parar toda hora pra gravar, então a gente demorou um pouco mais. Mas em média aí é de 2 a 3 dias, no máximo estourando essa câmera aí. E nesse vídeo, nós vamos falar sobre o perfil U, como colocar o perfil U, como esquadrejar o perfil U. Então essa aula vai ser praticamente isso, como colocar o perfil U, belezinha. A aula 2, nós vamos falar sobre colocar cantoneira, como marcar cantoneira. É técnicas que a gente desenvolveu e a gente vai estar ensinando pra você, tá bom? Então vai ter nessa sequência aí, vídeo 1, vídeo 2, 3, 4, 5, 6, até a gente terminar, tá bom? Porque cada dia a gente gravava um pouquinho, gravava um pouquinho, até a gente reunir tudo, né? Pra passar pra você. Então, meu amigo, eu peço pra que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu gostei, tá bom? Pra motivar a gente gravar vídeo, porque realmente não foi fácil, né? Mas foi com todo carinho, tá bom? Então curta aí o vídeo, qualquer coisa que você não entender, coloque aí nos comentários que eu vou fazer o prazer de responder pra você, tá bom? Então, fica aí com o vídeo agora. Valeu! Bom, pessoal, aqui agora a gente vai começar a montar a nossa câmera fria, né? E eu vou mostrar pra vocês agora umas ferramentas que nós vamos utilizar, né? Alicate, aqui uma bucha S8, né? O parafuso S8 pra gente furar o chão, né? E aqui, ó, lembrando, uma viseira, né? Pra quê? Porque vai... Quando você cortar o painel, né? Vai risco de ferro, então tem que ter essa proteção, beleza? Também tem aqui a maquita, nós vamos usar essa maquita aqui com o disco de cortar mármore, beleza? É normal, uma maquita normal, a gente usa essa aqui, normal mesmo. Pode encontrar em qualquer lugar aí. Nós usamos também essa ribitadeira, ó. Essa ribitadeira aqui. Furadeira. Vamos usar essa furadeira. Impacto e tesoura pra cortar as cantoneiras. As cantoneiras aqui, ó. A gente vai mostrar daqui a pouco. Essa aqui é a 40x40. Quer ver? Essa aqui é aquela 40x40 que eu falei naquele vídeo, lembra? 40x40. Tem a larga e a U já tá lá onde nós vamos fixar ou fazer o esquadro lá. Então, primeira parte agora, primeiro passo, a gente vai esquadrejar todinho lá a parte da câmera fria lá, beleza? Aqui, pessoal, é a área da câmera fria onde nós vamos montar, tá vendo aqui, ó? Então, essa área todinha aqui nós vamos montar. Essa aqui, ó. Esse aqui é o perfil U, tá vendo aqui? Esse aqui é onde a gente vai montar, esquadrejar ele todinho nessa parte aqui, tá vendo? Nós vamos esquadrejar ele todinho aqui, todinho. Aqui, ó. Vamos esquadrejar aqui pra gente fazer a montagem dos painéis em cima. O que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar o parafuso e uma bucha S8 pra prender ele. A cada um metro a gente põe um parafuso, beleza? Então, a gente vai usar a linha também pra ficar bem alinhadinho, né? Parafusar. Aí, aqui, esses canos aqui, ó. Como não teve como sair, nós vamos colocar o perfil U aqui, né? Colocar o perfil U aqui, ó. Mais ou menos aqui pra livrar esse cano aqui. Então, a gente vai fazendo esse trabalho aqui, ó. Vai tirando, vai tirando, nós vamos tirar essa peça aqui também, nós vamos afastar um pouco. O perfil U também tem cano em cima. Tem cano em tudo quanto é lugar aqui. Então, a gente vai fazendo aqui, vamos esquadrejar onde que a gente quer a nossa cama. Então, o primeiro passo é esse, tá? Então, esse aqui é o nosso perfil U. Nós vamos ir colocando aqui, vamos esquadrejar tudinho aqui. Aqui, ó, pessoal. Esse aqui é a bucha, tá? Que a gente vai utilizar. A bucha S8, com parafuso também S8. Não precisa ser sextavado, tá? É porque na loja eu não tinha. Nós vamos usar aqui a parafusadeira pra gente colocar. Então, já tá varrendo ali. Olha como é que vai ficar mais ou menos, entendeu? Ela vai ser aqui, ó. A gente vai colocar aqui. O perfil aqui, ó. Livrando lá. Aquele cano lá, tá vendo? Então, a gente vai livrar esse cano aqui. Tocando assim mais ou menos. E livrar esse aqui também. Então, felizmente vai ficar essa brecha aqui por conta desse cano aqui, né? A gente vai... Ou fica aqui, né? Ou vai ficar aqui. Todo jeito vai ficar uma brecha. Então, a gente vai fazer aqui por causa do nosso espaço lá no fundo. Tá? Então, a gente vai fazer aqui agora tudinho. Esquadrejar tudinho. O tamanho tem que dar... No meu perfil U tem que dar a medida que eu vou fazer. Mais uma dica. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse L aqui, esse L ali, ó. E aquele L lá. Essa frente aqui, nós vamos colocar depois. Ou seja, depois que a gente montar o caixote aqui, a gente vem e põe a linha, né? Vai ter um painel lá e outro painel aqui, certo? A gente põe a linha e põe o perfil. Porque nos encaixes da fêmea e do macho, ele aumenta a medida, né? Então, pra gente ter a medida exata, a gente vai fazer assim. Então, o que a gente vai fazer? Fazer o U de perfil U, né? E depois a gente, na frente aqui, nessa frente aqui, a gente põe a linha pra deixar 100% certinho. Tá bom? Aí aqui, pessoal, a gente vai esquadrejar dessa maneira. A gente vai pegar daqui... A parte mais difícil de uma câmera fria é essa parte, né? Então, esquadrejar ela. Ou seja, aqui vai ser quatro painéis, certo? E aqui nós vamos ter uma perca aí de mais ou menos uns 40cm de um painel. Porque a gente precisa utilizar toda essa área, entendeu? Toda essa área a gente precisa utilizar e deixar o menos de buraco possível. Então, a gente vai pegar daqui, ó. Daqui. Dessa parte aqui. Até lá, a medida que você quer sua câmera fria, certo? Se o seu painel der, beleza. Então, aqui eu sei que são quatro painéis inteiros. E aqui vão ser oito painéis em um pedaço. Porque nove painéis vezes 1.12 dá 10,80. 10,8, perdão. Então, nós vamos utilizar nove painéis, né? Então, vai dar 10,8 metros. Mas a metragem aqui que a gente tem, a gente tem 9,60, né? Então, pra utilizar isso, a gente vai fazer a melhor forma lá e tirar lá daquela parte lá, tá vendo? A gente vai pegar aqui, ó. Tá vendo aqui? Chegar lá no cano, a gente vira pra cá, põe mais 4,48, né? Que é quatro painéis, né? A gente põe lá 4,48 lá, a medida do painel. Beleza? Aí vem aqui, faz esse fundo aqui. Vem aqui, põe mais 4,48 aqui. Beleza. E deixa. Aí essa frente aqui, a gente não vai fazer. A gente vai fazer só quando tiver o U de painel pronto, pra gente puxar a linha e fazer. Porque o painel cresce, né? A medida que você vai encaixando, ele cresce. Então, não vai dar 4,48 exato. Vai dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim. Então, a gente vai fazer essa... Vamos furar todo esse perfil aqui, né? Colocar tudo no esquadro certinho, né? Pra gente já montar a câmera em cima. Aqui, ó, o esquadro, né? A gente vai botar o esquadro aqui certinho, o esquadro. No U. A gente vai repitar aqui. Não, repitar, furar. Furar aqui. E colocar a linha nessa parede aqui pra gente... Deixar ela retinha, tá vendo? Nosso objetivo é deixar essa parede retinha aqui. Aí, pessoal. E agora aqui, como é que a gente vai botar a linha agora? A gente vai tirar essa medida aqui, ó. Da parede. Infelizmente, vai ser que a parede, ó lá. Eu aí... 19,5. Beleza? O que a gente vai fazer? Aí você vai vir aqui. Colocar outro perfil aqui. Com o quanto? 19,5, certo? Então aqui, ó. Vou fazer esse ferro que vai sair daqui, tá? Só pra mostrar pra vocês. Já puxado aqui, ó. Da parede. E vai colocar aqui 19,5. Beleza? Aí, a gente vai... É... Colocar aqui 19,5. Ela vai dar mais ou menos aqui assim, ó. Vamos supor. Vai dar bem aqui, ó. Ó. Fechou. 19,5. Tranquilo. Aí, a gente vai furar aqui. Vai grudar a linha aqui. E lá na ponta, passar a linha. Pra gente deixar retinho essa cantoneira. Aí, a outra vai vir... Vai vir grudada aqui nela aqui de tudo. Beleza? Pessoal, ali a gente, né? Já furou. Já mediu 19,5. Aí, o que a gente vai fazer na outra ponta aqui, né? A gente tem que livrar esse cano aqui. Lembrando que esse aqui vai passar direto porque são quatro painéis, né? Beleza. Então, um vai vir de topo aqui. Vai vir um painel reto aqui. O outro vai topar aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Medir aqui 19,5. Olha lá. 19,5. Furar aqui. A gente vai furar aqui. Colocar uma bucha, um parafuso. Colocar a linha aqui até lá. Na onde a gente colocou o esquadro. E puxar a linha e alinhar essa parede. Então, bora lá. Aí, ó pessoal. Começou a você agora cortar o pequi. Eu preciso usar essa parte aqui, certo? Já cortei aqui no fundo aqui. O que você vai fazer aqui, ó. Você corta aqui. Você não pode cortar aqui porque você vai usar essa peça. Então, eu vou cortar esse outro aqui, ó. Esse outro lado aqui. E você vai levantar essa pecinha aqui, ó. Levantou essa pecinha aqui, ó. Você vai para dar... Aí, você marca o esquadro, né? Eu não marquei aqui porque não tem experiência. Aí, você corta. Aí, eu vou sair o perfeito. Está vendo aqui, ó. Saiu o perfeito aqui. Essa aqui eu vou usar. E aqui eu não vou usar essa orelhinha que ficou aqui. Porque senão não tem como você cortar com a tesoura. Porque... Aqui, ó. Se eu cortar aqui, ó. Não dá. Está para eu cortar. Então, eu preciso levantar essa orelhinha para cortar para o outro lado. Beleza? Aí, pessoal. Também tem uma outra opção de você não colocar a linha. É você, por exemplo, aqui. Aqui você colocou 19,5, né? Aí, você vem aqui também nessa outra emenda e coloca 19,5. Beleza? Vai na outra emenda. Coloca aqui também 19,5. Está vendo? E pronto. Então, a gente já alinhou aqui a parede que a gente tem que... Aí, você tem a opção. Ou você faz assim. Ou você coloca a linha, né? Então, a gente já colocou essa linha aqui. Essa cantoneira. Então, a gente não vai usar essa linha. A gente vai usar a linha. A linha precisa... Exige aqui na frente, ó. Porque aqui você não vai conseguir tirar essa medida aqui. Então, a gente coloca essa linha bem aqui. Beleza? Pessoal, o que você vai fazer agora? Essa medida aqui da lateral são quatro painéis inteiros. Correto? Então, eu vou medir lá do fundo dessa cantoneira. 4,48. Certo? Que é onde vai dar mais ou menos. Tira pra mim, Eduardo. Rapidão. Aí, vai segurar ela aí pra mim? Eu vou marcar aqui no chão. 4,48. Certo? Eu vou marcar um pouquinho menos. Tipo assim... É... Vou até marcar um pouquinho mais. Porque a gente vai passar ela por cima da outra linha. Entendeu? Ela vai por cima daquela linha. Então, a gente vai tirar aqui 4,50. Né? Aqui, ó. Mas aqui eu vou marcar aqui 4,48 certinho. Que é o meu painel. Eu vou cortar 4,50. 4,50, né? 4,50 pra vai em cima da outra. E essa... Aí, o outro painel vai topar aqui, certo? Então, ele vai topar aqui. Porque essa medida nossa é a medida externa. Beleza? Pronto. Pessoal, aqui, então a gente vai ensinar você agora a cortar um perfil 1. Que é um pouquinho complicado. Beleza? Então, primeiro aqui, ó. Você vai com os quadros aqui, ó. Você vai marcar aqui, né? Marcou aqui, ó. Marcou um aqui. Marcou outro aqui. Pra você que tá iniciando. Eu já não uso isso. Porque eu já vou no olhômetro mesmo, tá? Mas pra você que tá aprendendo. O que você vai fazer? Nós vamos usar essa parte aqui. Que é 1,48. Essa parte aqui, certo? Vamos mexer de novo. 1,50 quer dizer. 1,50. 1,50. A gente vai cortar aqui, ó. Cortou aqui. Ó. Cortou aqui. O que você vai fazer agora? Você vai cortar esse outro lado aqui que você não vai usar. A gente vai usar esse, beleza? Esse aqui que a gente vai usar. Você cortou esse aqui, ó. Cortou esse aqui e levanta a orelhinha, ó. Você vai levantar a orelhinha pra você conseguir colocar a tesoura. Pra você cortar, tá vendo? Se você fazer assim, ó. O ursinho, como é que você corta, né? Não tem jeito. Você levanta essa orelhinha aqui e corta aqui, ó. Aí vira. Vira o perfil. Virou aqui. Aí você vai aqui, ó. E corta aqui. Pronto. Esse aqui é o que você vai usar, ó. Perfeito, tá vendo? Aí fica essa orelhinha no outro. Depois você tira aqui. Quando você for usar em outro lugar. Beleza? Você fazer o corte aí do perfil. Beleza? Tchau, tchau. 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 Obrigado.